Sejam bem vindos ao canal Clube do ônibus antigo, estarei fazendo um vídeo sobre a extinta empresa a Rápido Caramujo de Niterói no Rio de Janeiro, fundada em 1959 e extinta em 1984. Infelizmente essa é a única informação que eu tenho sobre a Rápido Caramujo. Aproveitando a oportunidade de mandar um grande abraço aos amigos do Rio de Janeiro que sempre assistem meus vídeos. Muito obrigado a vocês. Se você for novo no canal e estiver assistindo esse vídeo, seja bem vindo e dê aquela força para o canal, se inscreva e ative as notificações para receber vídeos novos que farei diariamente. Ao final do vídeo, se gostarem, deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e ao mesmo tempo matar a saudade dessa extinta empresa. E fique à vontade, deixe seu comentário no vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado.